Esporte Espetacular Esporte Espetacular Esporte Espetacular Basta comigo, não tem um caminho Não tem o caminho Vai, Cabila Vai, dois mil Não tem o caminho Não tem isso, não tem Ô, cara, não cheia a cabeça, ó Vamos fazer aí, ainda tem que ter Não tem que ter, vamos fazer o chato A gente vai perder, porra Não quer machucar o chão? Não vai desculpa não, a gente tem que bater aí Ufa, föl Cabe-se, olha pra mim, aguarda mesmo, pa O negócio é bom, pa O negócio é bom, pa Aí, tá bom . 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